Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo pra vocês aqui no canal dos não subscrevam. Eu já tô aqui com o meu amor. Oi, meu amor. Olha, rapaziada, hoje é dia de reagir a TikTok da minha namorada dançando funk, rapaziada. Meu Deus do céu. Separei alguns TikTokzinhos aqui e vamos ver como vai ser esse TikTok. Tá preparada? Sim, tá. Tá preparada? Meu Deus do céu, rapaziada. Eu não, eu não estou preparado porque tem vários TikToks dela aqui dançando de biquíni, roupa de academia e eu tenho ciúmes. Então, vamos ver, mas antes, o que a galera tem que fazer, amor? O que é que pede pra galera? Deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Isso aí. Rapaziada, se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos. Estamos chegando a 2 milhões de inscritos, então se inscreve, compartilha pra todo mundo. Ajuda a gente a chegar nessa marca, né? Então, vamos começar com o primeiro vídeo aqui, que já é um TikTokzinho de academia, que vai ser preparado pra ir pra academia. Esse aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver. 20 mil views. Meu Deus do céu, é muita gente. Vamos lá. Ó. Nossa. E esse aqui tem um easter egg aqui que vocês vão ver depois, hein? Tem o quê? Um easter egg. Ó. Ela dançando aqui de boa, dançando, fazendo aqui. Agora vocês não perceberam. É. Olha o espelho dela lá atrás. Olha. Quem é que tá lá atrás? Você. Tá dançando bem? Tá. Tá dançando bem? Eu tô atrás, ali, dançando, tentando copiar ela, ó. E no início eu não sabia que eu tava sendo filmado, né? Então eu fiquei aqui, ó. Dançando, tipo, tranquilão. E depois que eu fui ver que eu tava sendo filmado. Aí eu olhei pra câmera, ó. Aí eu dançando ali, metendo ela no espelho. E ela ali. Ó, será que tem comentário disso? Galera, será que a galera percebeu que eu tava atrás? Tem o que comentou. Aí o Drigo, Gabriel, muito TikTok. Aí, que galera comentou, ó. O Gabriel lá atrás. Olha o TikTok do Gabriel. Eu acho que era. Eu olho o Gabriel. Deve ser, olha o Gabriel lá atrás. Ela tava assim, olha o TikTok do Gabriel. É. É um comentário. O que mais? Tá aqui. Ah, e a outra galera não percebeu. Só isso. Tá vendo? Poucas pessoas perceberam que eu tava atrás. Mas depois eu só passei. Mas beleza. Esse tá tranquilo. Agora vamos ver esse aqui. Não, esse nem... Mas esse aqui é legal. Esse aqui é legal, ó. Ah, tá. Ó. Carol botou. Eu fazendo drama com o meu namorado. Ele vai fazer minhas vontades, ó. Vai ser chorando, né? Tu chorando e depois tu rindo. Né? Pra fazer tuas vontades, né? Sim. O negócio é fazer as suas vontades. Sim. É. A Carol é aquele TikTok que é assim, ó. Você tem que gravar ele. Que é quando eu tô sozinho em casa sem meu namorado. Aí você anda, tropeça. Aí você vai... Aí tu tá que sai porque eu não tô com você. É, sou muito eu isso. Aí depois o negócio tá alto assim, você vai se passeando. Aí você olha e não tô do seu lado. Exato. Aí você pega. É você. Sim. É tu. Igual o dia que eu fui pegar o negócio no armário e eu conseguia. Só que eu fiquei um pouquinho mais baixo. Sabe pra eu pegar? Aí é tu. Tu chora assim? Chora. É ela, gente. É ela. Tá. Vamos por essa daqui. A Roda Sando Focke. Mais uma dancinha de academia. Porque Carolzinha é fitness. Então, o que mais vocês vão ver é ela dançando de roupinha de academia. Moleque, eu acho muito legal essa dancinha aqui. Assim, ó. Eu acho muito legal essa dancinha. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa. Ah, próximo TikTok dela é a noite que a gente fez aqui de mexicana. Noite mexicana. Nossa, ficou muito bom, hein? Ficou mesmo. Eu que fiz a cana e moeda. Nossa, ficou muito bom. Olha só, saca só. Noite mexicana. Ó, noite mexicana com os amigos. Aí, ó. Aí é o Lucas cortando tomate. Eu fiz o guacamole e eu fiz o... Essa música ficou muito boa com a gente. Aí, ó. Tô bem... Guacamole, a gente derreteu o cheddar. Aí, ó. Carolzinha fazendo carne moída. Nossa, aí a carne moída dela ficou top. Temperadinha. Boa zona. E aí, o final é a gente comendo. Aí... Ai, que delícia. Nossa. Eu dei até fome. Eu dei até fome agora, hein? Acho que dá pra gente fazer uma outra noite dessa aqui, hein? Bom demais. Vamos lá, próximo. Ó, isso aqui é legal. Não. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. É legal, é legal. Isso aqui, ó. Ó, pra mamãe Gabriel. Pra aspirar, namorado da Carol. Pra mamãe. Ok. Acabei. Aí, a gente indo pra academia porque a gente só faz isso. A gente vai pra academia, né? Ficar forte. Muito forte. É. Muito bom. Muito forte. Aí, ela aqui, ó. Cabelinho preso. A gente indo pra academia. Essa aqui tá bonita. Tá bonita, amor. Você... Tá bonita. Bonita ela, né, gente? Muito linda. Vai. Próximo. Você dançando sozinha. Eu nem lembro, às vezes. Eu fico olhando, tipo, nossa, mas o que era isso? Esse aqui eu também não lembro, não. Vamos tentar descobrir esse. Ah! Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Nossa, a gente ficou mó tempão dançando essa, hein? A gente, tipo... Pô, essa aí é muito maneira. A gente ficou... Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Muito bom esse. Muito bom esse. Olha esse aqui. Caraca, a Carol viu um efeito no TikTok que era trocar a fisionomia da pessoa. Esse é muito legal. Vamos ver como é que ficou a gente de avatar. Vamos ver. Olha isso. A gente com o olho roxo. É azul. É, olho azul, né? Pô, a gente ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Eu acho que a gente mandaria bem de avatar, né? Sim. Ficaria bonito? Sim. Aí, olha, a gente vendo. E o que é isso que apareceu aqui? Apareceu um negócio... Será que é o nosso símbolo? Não, cara. É morcego voando. Ah, que... Ah, é um morceguinho de coração. Caraca, um morcego de coração. Que legal. Mas acho que a gente seria... Um avatar. Um avatar bonito. Agora, vamos ver esse aqui. Que é... Esse aqui? Ah! Agora vamos pra alguns da gente dançando. Vamos ver. Depois desse vídeo... Gente... Ah, esse daqui eu fiquei mal enrolada também. Mais uma vez. Ó, depois desse vídeo que eu vou mostrar agora, a galera falou... Nossa, Gabriel... Melhorou. Tá mandando bem na dança, hein? Aqui, ó. Copa dela, minha coreógrafa. Vamos ver. A gente no Natal dançando. Ó. Pô, essa aqui eu aprendi muito rápido, cara. Aí eu... Toma, toma. Esse é muito possível. Uh! Toma, toma, toma. É muito legal. Toma. Espera aí. Sem sentimento por ninguém. Toma, toma, toma. Uh! Muito bom esse. Tá, vamos lá. Próximo. Esse aqui é a gente dançando no Natal. E agora o próximo, nós dois juntos. Mariama, posso dançar. Isso aqui foi na manhã seguinte do Natal, a gente dançando. E aí eu já tava craque na dança nesse aqui, né? Tava craque. Pô, esse aqui... Ô, galera, tô mandando benzão na dança, galera. Pô. Tô mandando benzão. O canal tá botando pra eu dançar, eu tô amassando. Bora, vamos pro próximo. Ó, no quarto, na sala... Esse aqui eu já fiquei mais embolado, né? Toma, toma, toma. No quarto, na sala, meu. Esse aqui eu fiquei mais emboladinho pra dançar. Sim. Mas o resto eu mandei bem. Agora vamos ver biscoitos da Carol. Vamos ver biscoitinhos. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. É direitão. É, vamos ver esses dois aqui mesmo agora. Vamos lá. Carol na praia, biscoitando. Ó, eu tava olhando esse aqui, eu tava... Meu Deus, que gatinha! Muito linda, muito linda ela. Fala assim, ó. É assim mesmo. É baseirinha. Você faz assim, ó. E tu faz assim, ó. Aí tu olha assim, ó. Tu faz assim, ó. Aí tu olha assim, aí tu faz uma carão assim. Aí tu canta a música e faz... Aí tu faz isso aqui. Tu faz isso, tu faz isso, calhar. Deixa aí a gente comentar. Meu Deus. Não, ela faz assim. Se você é gravado. É tu também. É tu também. É tu, então, tu me copia. Eu te copio. Vamos pro próximo. Que eu sou todo sistemático. Sou todo errado. Aqui, ó. Já lançou isso aqui, ó. É tu, tu biscoitando. Vamos ver os comentários desse biscoito aqui. Vamos ver. Ó. Perfeita, meu Deus. Perfeita. Ai, linda. Curações, curações. Demojo. Combina, combina. É isso aí. E vamos ver os comentários desse aqui agora. Tem comentário que eu não preciso ler, né? Tem comentário que eu preciso ler. Vamos ver isso aqui agora. Ó. Gata, gata. Quem é, ó. Aqui, ó. Vito. Vito, Vito. Vito, Vito comentou. Gata. Gata. Ela é gata mesmo. Ela é gata. Vito, Vito. Vito, Vito. Então, tá bom. Depois de reagir todos esses aí, gostou? Gostei. Muito bom também. Foi tranquilo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal do Zilão e se inscreve pra gente. Vai ter logo 2 milhões aqui. É isso. Beijo. Obrigado, meu amor, por participar. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Uuuh. E até o próximo vídeo.